Jorginho! Tá doido, hein? Caralho, você não é Jorginho, não, cara? Não. Deixa eu ver. Só um minuto. Caraca, é o Jorginho, hein, pô. Para. Ô, Jorginho. Você não é Jorginho, não? Pô, então desculpa aí, velho. Foi mal, tá? Desculpa aí, tá? Claudinei! Uh, rapaz. Você tá me beijando, meu irmão. Cara, é o Claudinei, cara. Você não é Claudinei, não? Não, não sou eu, não. Pô, foi mal, velho. Foi mal. Eu achei que era... Se fosse aí, você ia chegar beijando. É, eu beijo minha amiga assim, meu. Qual o problema? Você não beija, não? Beija, não. Beija, não. Que é bom. Fala aí, desculpa aí, tá, filho? Com Deus aí, tá? Beijinho, filho. Com Deus aí. Clodoaldo! Ô, rapaz. Eu achei que era... Você tá me beijando. Não, calma aí. Eu achei que era Clodoaldo. Como é que aciona mesmo? Ô, Jep, desculpa aí, viu, cara? Eu achei que era Clodoaldo, cara. Fica à vontade aí. Pode ficar à vontade aí, cara. Desculpa aí, viu? Tchau. Oi, gatinho. Ih! Caramba, eu tava achando que era o Betinho, cara. Foi mal, parece com o Betinho. Desculpa aí, tá? Valeu, desculpa aí. Mas é a cara do Betinho, cara. Desculpa aí. Tchau, tchau. Tchau.